Madre mía, aqui é assim ó, o dilacanto ele responde na, responde na hora vim, coitinha no canto. Tá vendo tu, eu falando com tu e peguei na gaiola agora. Olha o outro, ele tá vendo, esse próprio capim pintado, oxe, ele vai para cima desse ninho, fica arrancando tala, entra dentro da porra do ninho. Ó é, novo novo hein.